Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, E nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia, E o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dos pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, Também eu me declararei em favor dele, Diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, Também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação No texto sagrado de hoje, Jesus chama a atenção e diz que O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Aqui nós temos esse ensinamento que nos chama a atenção Sobre a qualidade de membros do corpo místico de Cristo. Esse ensinamento nos mostra que nós, como outros cristos, Somos realmente esse sinal de Jesus no mundo. E todo aquele que vê cada cristão está vendo o próprio Cristo. Por isso que nós precisamos tomar consciência dessa grande responsabilidade. Nós não somos nem maiores nem menores do que o mestre, Porque fomos chamados, resgatados, para ser como ele, Para ser imitação de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre essa realidade. E Jesus, mais uma vez, vai nos relatar e vai nos exortar sobre as dificuldades. Mas ele vai nos chamar a atenção e vai nos dizer Que tudo aquilo que nós escutamos na escuridão É para dizer a luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na intimidade de Deus, Aquilo que nós aprendemos na nossa experiência com Jesus Cristo, Na nossa vida de oração, na nossa vida espiritual, Nós precisamos transmitir a todos aqueles que nós conhecemos. Essa experiência que nós temos com Deus dia após dia, Nós precisamos fazer com que essa experiência chegue à vida de todos aqueles que nós encontramos. Esse é o grande mistério da nossa fé. Porque nós somos lâmpadas para refletir aquilo que é a luz de Cristo no mundo. Por isso que Jesus Cristo também nos exorta Sobre aquele que pode matar a alma e o corpo no inferno. Porque quando nós lemos esse texto, Achamos que é Deus que pode destruir a nossa alma e o nosso corpo. E na verdade, somos nós mesmos. Nós precisamos temer a nossa própria vontade. Os nossos próprios desejos. Porque eles, muitas vezes, Agem contra a vontade de Deus. E quando eles agem contra a vontade de Deus, Nós vamos perdendo a nossa salvação. Nós vamos perdendo aquilo que é A grande beleza da nossa fé e da nossa esperança, Que é o reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo nos exorta A essa realidade. Que nós somos, por vocação, Imitações dele mesmo. Nós somos esse reflexo da sua luz. Nós somos essas testemunhas Que levam a Cristo ao próximo. Não através, primeiramente, dos lábios, das palavras. Mas, primeiramente, através do testemunho de vida. Da nossa forma de viver. Dos nossos bons hábitos. Das nossas boas obras. Que reflete a vida de Cristo na nossa própria vida. Por isso, que no final do Evangelho, Jesus Cristo vai dizer, Veja que Jesus Cristo está falando desse testemunho. Desse testemunho que precisa ser realizado Através da nossa vida. Esse testemunho de realmente Declarar Jesus Cristo como Senhor e Deus da nossa vida. Aquele que nos traz a salvação. Aquele que realmente nos guarda. Aquele que nos dá força e poder Para realizar grandes obras nessa terra. Não por nossos méritos Ou pela nossa força Mas pela própria força dele Pelos méritos dele Porque nós somos discípulos Iguais ao nosso Mestre Somos servos iguais ao nosso Senhor Porque nós, pela imitação de Cristo Somos e trazemos em nós A sua própria vida E a sua própria missão. E assim nós vamos Permitindo com que Essa obra de anúncio Do reino dos céus Da boa nova Da vida de Cristo Seja realizado em meio ao mundo. Não podemos ter medo de anunciar Porque nós temos Deus que nos guarda Nos protege Nos conduz Abençoa e torna Fecundo a nossa missão. Por isso que precisamos Ter essa grande confiança em Deus Tendo essa certeza De que não somos nós Mas é Ele que realiza Todas as coisas Através de nós. E o que precisamos É unicamente professar A nossa fé Em Jesus Cristo. Porque a nossa profissão de fé Já é o grande testemunho. Já é a grande luz Que brilha Através da nossa vida. Já é sim Essa manifestação Daquele que é Mestre e Senhor Da nossa vida. Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo. Amém.